Dieta ajustada, vambora, agora meu filho, pro bagulho eu ficar doido, olha Renata, vou te falar, vou ficar assustada, ela agora tá pior assim, ela quer que eu tome suco de maracujá, sem açúcar, suco de não sei o que, sem açúcar, cortou minha manga, cortou suco de laranja, só pode chupar fruta, meu Deus, ela tá demais, gente, o que tá acontecendo com esse elevador?